Está querendo começar a colecionar HQs e mangás ou está à procura daquele número que está faltando na sua coleção? Então conheça a Comics Bookshop, que é uma loja especializada em HQs e mangás e já está no mercado há mais de 30 anos. Então não perca tempo e conheça mais através do link abaixo, aqui na descrição. Sejam todos bem-vindos ao canal Entretenimento Cult, o canal onde o Nerd, o Geek, o Otaku e o Gamer se encontram. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de se inscrever e acionar o sininho de notificações. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Entretenimento Cult. Hoje eu vou falar do primeiro episódio da segunda parte da quarta temporada de Shingeki no Kyodin. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje! Bom, como vocês sabem, o primeiro episódio dessa segunda parte da quarta temporada estreou no domingo, no dia 9 de janeiro de 2022 lá no Japão e já saiu aqui no Brasil também. Eu já assisti, agora eu vou contar um pouco para vocês o que eu achei. Vai ter sim um pouco de spoiler, mas não um spoiler assim com relação ao mangá, coisas à frente desse episódio. O que eu vou falar aqui é o que tem, está contido nesse episódio, nesse primeiro episódio e coisas anteriores de outras temporadas e tudo mais. Mas não se preocupe, se você não leu o mangá e não sabe o final do Shingeki, não se preocupe que eu não vou mencionar nada com relação ao mangá aqui sobre a história, tá legal? Então, vamos lá! Primeiramente, com relação à arte, à animação pessoal, nossa, ficou muito perfeito. Esse primeiro episódio, ele está muito bom mesmo e tudo mais. E eu gostei muito, vi também análise de outras pessoas, conversei com amigos também, todo mundo gostou, até pessoas que não gostaram do final, que já leram o mangá e não gostaram, ficaram bem hypados com esse primeiro episódio. Com relação à animação, ela teve alguns CGI's, mas foram bem poucos, pelo menos que eu percebi. Eu vi que a animação está bem do estilo tradicional mesmo, está com uma movimentação muito fluida, a luta que teve a luta do Titã, do Eren contra a Uraina, contra o Mandíbula, está muito legal, ficou muito fluida, muito legal mesmo, muito veloz, impactante. Porque eu, particularmente, eu não gosto muito do CGI, não, em anime. Porque eu acho que o CGI, apesar de ser muito bonito, assim, eu acho que em cenas de ação, de luta, principalmente assim, quando é um anime de luta, alguma coisa do tipo, eu acho que o CGI, ele deixa muito lento, sabe? Parece até que os personagens, eles estão meio que em slow motion. Então, eu não acho agradável, pelo menos ao meu ver, né? Eu, a animação tradicional mesmo, quando você assiste, assim, cenas de luta, de ação, você vê aquela velocidade, sabe? Você sente velocidade, porque na animação tradicional, ou até no mangá, né? Que tem aquelas linhas de velocidade, que a gente costuma ver muito em mangá e até nos animes, ele transmite muita velocidade. Você sente aquela velocidade de impacto, sabe? De um golpe, uma coisa que eu não consigo sentir quando é uma animação em CGI. Com relação à história, pessoal, ficou muito, assim, fiel ao mangá mesmo, né? Porque eu já li o mangá inteiro, já completei, sei o final tudo, porém, já faz um tempinho. Então, eu tô relendo o mangá pra comparar com o anime. E eu vi que, tipo, o anime, esse primeiro episódio, ele tá bem fiel ao mangá mesmo. Ele tem, assim, umas diferenças, assim, por exemplo, a ordem que ele mostra os fatos. Mas não que isso afete a história, nem nada do tipo. Pelo contrário, porque no mangá, a história, existem cenas, assim, que acontecem tudo ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que no ponto A tá acontecendo uma coisa, no ponto B tá acontecendo outra. Então, é tudo ao mesmo tempo. Então, independente da ordem que é mostrada pro leitor ou pro telespectador, não afeta nada, né? Porque são fatos que estão acontecendo ao mesmo tempo. No episódio, eles mudaram isso, né? Algumas coisas que mostra primeiro no mangá e depois vai pra uma outra cena, acontece o oposto no episódio. Mas sem alterar nada, como eu acabei de falar. E, assim, nesse primeiro episódio, eles mesclaram meio que coisas do capítulo 117 e do 118 do mangá. Pegaram partes do 117 e do 118. E, assim, juntaram tudo e ficou muito bom. Ficou muito bem arranjado essa parte aí. Agora vamos ver o segundo episódio. Se vai pegar também outras partes, tanto do 117 e do 118 e vai adicionar também o 119. É só assistindo pra ver que lança no próximo domingo, né? Vai ser um episódio semanal, né? Lançados aos domingos. Então, o episódio, ele já começa com uma cena que não é a mesma do capítulo 117 do mangá. Eu vou contar aqui, vou comentar sobre o episódio inteiro, pessoal. Mas não há spoiler, assim, porque eu não vou contar nada além do episódio. Nada do que já foi mostrado anteriormente em outras temporadas. Então, se você não leu o mangá ainda, pode ficar despreocupado. Porque não vai ter spoiler nenhum com relação ao mangá, tá legal? Só sobre o episódio mesmo. Então, esse episódio, ele já começa com a Handi sendo escoltada pela tropa que são a favor do Yeager, né? A tropa de exploração que estão do lado do Eren. Então, como a Handi tinha sido presa por eles, e escoltada pra ela mostrar o paradeiro do Zeke, que estava sob vigia do Levi. Então, o episódio já começa aí. Aí, a Handi, a tropa, acaba encontrando o Levi todo realmente machucado, muito ferido mesmo, né? Ele está totalmente ferido, caído. E ao lado dele tem um titã, também uma titã fêmea, que parece até que está grave, né? E a Handi vai lá, analisa o Levi e diz que ele está morto. Que todo o intestino dele, tanto a parte interna como a externa do corpo dele, foi todo danificado, todo acidentado. Então, que ele já estava morto. Porém, a tropa, eles meio que ficam com dúvidas. Querem analisar o corpo dele pra ver se, de fato, ele está morto. E eles até comemoram, porque diziam que Levi seria uma das maiores preocupações pro objetivo deles, né? Pro que eles estavam querendo fazer. Que, no caso, era fazer com que Eren encontrasse com o Zeke. Porém, uma distração acontece. Que, no caso, esse titã, essa titã grávida, acaba meio que sendo sugada. E, de dentro dela, sai o Zeke, totalmente nu e recuperado. Porque ele sofreu, né? Ele perdeu grande parte do corpo dele também, devido à explosão da bomba lá, que feriu... Que foi a mesma bomba que feriu o Levi. Porém, ele sai de dentro desse titã, totalmente regenerado. Totalmente, 100% mesmo fisicamente. E, nesse momento, a Hande aproveita e pula no rio, junto com o Levi, fugindo os dois. Então, a Hande aproveita esse momento de distração e acaba pulando no rio pra fugir. Depois disso, Zeke explica para os demais membros da tropa Yega que o que aconteceu, que nem ele sabe direito. Que ele estava todo ferido e, do nada, ele acordou já num local totalmente desconhecido pra ele, com uma moça, uma garota. Entre aspas, refazendo o corpo dele através da areia. O corpo dele deitado na areia e ela estava refazendo o corpo dele. E ele diz também que durou uma eternidade, ao mesmo tempo que parecia uma eternidade, ao mesmo tempo parecia uma coisa instantânea. Tanto é que, quando ele saiu do corpo, pouco tempo tinha passado nesse nosso mundo, vamos dizer assim. Que lá era como se fosse uma outra dimensão. Aí ele retorna pouco tempo depois. Então, meio que foi instantâneo mesmo. Aí ele, meio que cai a ficha dele e ele começa a pensar. Será que o local onde eu estava eram os caminhos? E aí a cena pula pra uma outra parte, com o Eren, bem na parte onde terminou o último episódio da primeira parte da quarta temporada. Que são os dirigíveis chegando ao local onde o Eren estava. Que foi mandado até mesmo, quem sinalizou pra eles foi a Pique, que tinha resgatado a Gabi. Sinalizou e eles chegaram um ataque surpresa de Marlen para a Ilha Paradis. Quem convocou toda essa missão surpresa contra Paradis foi Rhaena. Ele conseguiu convencer o capitão, que agora é o general Magas, a atacar a Ilha de um jeito bem surpresa. Porque ele disse que o maior perigo pra todo mundo era o titã original. Que no caso, quem tem é o Eren. E que eles deveriam atacar antes que eles conseguissem usar esse poder. Porque a partir do momento que a Ilha conseguisse dominar totalmente o poder do titã original. Aí o mundo todo estaria perdido. Então eles resolvem atacar a Ilha de surpresa. De um jeito bem inesperado. Até o Eren mesmo meio que desacreditou. Porque há pouco tempo, ainda na quarta temporada, foi mostrado que o Eren conseguiu acabar com boa parte dos generais de todo o mundo. Da parte do comando alto, das altas patentes dos exércitos do mundo todo. Então eles acharam que ia demorar um certo tempo até que eles viessem atacar a Ilha. Mas não foi isso que aconteceu. Justamente foi um ataque surpresa mesmo. Pra tentar impedir que eles usassem o poder do titã original. A partir daí, a Pique consegue se transformar e foge com o Gabi. E nessa já aparece também o Mandíbula. E começa a lutar com o Eren. E um monte de soldados começam a pular de paraquedas dos dirigíveis. Inclusive o Reina. Ele se transforma também em titã, num blindado. E começa uma luta. Aí é uma luta do Eren contra todos. Vamos dizer assim. Estava soldado atirando nele. O Mandíbula, o Reina. Tudo contra ele. E nesse mesmo momento, muitos soldados, aqueles que haviam ingerido o vinho, né? Que estava com o fluido do Zeke. Eles estavam todos presos no subsolo. Inclusive a tropa de exploração. No caso a Mikasa, o Armin, o Jan. Estavam também presos todos no subsolo. E quando a luta estava no meio do caminho, assim. O Eren, ele estava se dando muito bem, assim. Porém, ao longo do tempo, é inevitável que ele sofreu danos, né? Porque ele estava lutando com muitas frentes ao mesmo tempo. Inclusive a Titã Carroça, né? Que é da Piki. Ela deu um tiro bem na cabeça do Eren. Do Titã do Eren. Então ele meio que perdeu boa parte da mobilidade devido a isso. E nesse desespero, vendo que Eren poderia muito bem perder o original ser comido por algum outro Titã, o Nacobon, a mando da Yelena, vai para o subsolo e solta os demais prisioneiros, né? O Jan, tudo. Por quê? Porque ele foi lá pedir ajuda pra eles pra ajudar o Eren. Porque se continuasse daquele jeito, era só questão de tempo do Eren acabar perdendo a luta. E consequentemente, a ilha iria perder o Titã original, né? Aí o Kony, ele meio que briga com o Nacobon, tudo. Falando que eles não iriam ajudar, porque eles não eram a favor do encontro entre o Eren e o Zeke. Porque até então, o plano oficial do Eren era ajudar o Zeke a fazer a eutanásia, né? No caso, fazer todos os eudianos se tornarem estéreis. Não ter mais filho. Que esse sempre foi o plano do Zeke, né? Que o Zeke, ele tinha esse plano que se não existisse mais os eudianos, automaticamente não existiria mais os Titãs e toda essa guerra acabaria. Então, por isso que ele decidiu usar o poder do original pra chegar até Ymir, que é a primeira, é a matriarca, vamos dizer assim, de todos os eudianos, para fazer com que todos se tornassem estéreis, todos os eudianos. E o Eren, na verdade, ele estava a favor desse plano, oficialmente, né? Ele havia concordado com isso. E é por isso que houve toda uma discórdia entre o Eren e os demais amigos deles. Porque ninguém estava a favor disso. Os únicos que estavam seguindo o Eren era a tropa dele, a tropa de... chamada a tropa de Jäger, né? Eles estavam a favor. Então, o que aconteceu? Eles não queriam ir ajudar o Eren por conta disso, porque eles sabiam que se eles entrassem em contato, tanto o Eren junto com o Zeke, que tem o sangue real, eles conseguiriam fazer esse plano, que não era... Ninguém concordava com esse plano. De nada adiantaria fazer os eudianos não terem filhos e acabar a guerra. Porém, eles também seriam extintos com o tempo. Mas a conversa vai, a conversa vem. Eles decidem ajudar, porque se o Eren morresse, ou o próprio Zeke, automaticamente a ilha seria invadida pelos marleianos e a ilha toda sucumbiria. Então, o que eles pensam? Eles pensam até ajudar o Eren, a manter o Eren e o Zeke juntos, porém, tentar fazer algum jeito para que o Eren não aceite fazer essa tal missão de eutanásia dos eudianos. Porque até mesmo que precise do Zeke para poder chegar até a Emira, até outros caminhos, por ele ter sangue real, a decisão final seria a do próprio Eren. E eles, como conheciam o Eren muito bem, eles meio que não queriam acreditar que o Eren iria ser a favor de uma esterilização total do próprio povo, sendo que Eren sempre lutou muito a favor do povo dele. Depois que Onyokobon acaba soltando, libertando os reféns, os amigos de Eren, a cena passa de novo para a luta de Eren com Raina. No mangá ele tem uma cena final do capítulo 117 que não é mostrado nesse episódio. Provavelmente vai aparecer agora só no segundo episódio. Porque o episódio 117, como eu disse, ele tem uma cena final que não apareceu nesse episódio. Porém, tem cenas, essa cena, por exemplo, que tem o Onyokobon soltando, libertando os amigos de Eren, é justamente no próximo capítulo, que é o capítulo 118. ou seja, pularam umas cenas do capítulo 117 e foram para uma cena também do capítulo posterior, que é o 118. Então, meio que eles foram mesclando, né? Eles mesclaram partes do episódio do capítulo 117 e partes do capítulo 118. E foi um encaixe muito bom, ficou muito bom, muito fácil de entender. Para quem estava meio confuso, assim, o leo mangá, às vezes ficou confuso, com esse estilo do anime, ele ficou bem, assim, entendível, né? Não tem como não entender, ficou bem, assim, explicadinho mesmo. Eu achei muito bom e, pelo jeito, assim, o pessoal, até pessoas que estavam com raiva, né? porque muita gente não gostou do final. Eu vou falar assim, muita gente odiou o final mesmo. Pessoas que amavam a obra acabou odiando por conta do final. Eu não. Assim, eu não achei o final tão grandioso quanto a obra toda, porque a obra, ela é grandiosa, é muito boa mesmo. É uma obra de arte. e o final foi um final, vamos dizer, pequeno, perto de toda a obra, de toda aquela grandiosidade que o mangá, a obra, trouxe para a gente ao longo dos anos. E o final, ele é bem, né, fraquinho com relação a isso. Mas eu não achei assim, nossa, que final horrível, absurdo, do jeito que o pessoal fala, não. Eu achei assim, poderia ser melhor, poderia ser muito mais grandioso, com certeza. Mas foi o final oficial que o Isayama escolheu e não tem o que fazer. É isso, o final e pronto. Mas não é por conta do final que eu acabo, vou deixar de amar essa obra, de contemplar uma obra tão grande que é o Shingeki no Kyojin, que para mim é um dos melhores mangás animes de todos os tempos. E existe um rumor também, eu não sei se é oficial, pessoal, se foi confirmado oficialmente, mas existe um rumor de que o final do anime vai ser diferente do mangá. Agora só nos resta esperar para ver se é isso mesmo, né? Mas isso daí fez com que muitas pessoas que não gostaram do final do mangá, tivessem uma esperança, vamos dizer assim, né? Uma esperança de um final mais grandioso. Então vamos esperar para ver. Esse primeiro episódio, como eu disse, foi bem fiel ao mangá. Mesmo ele tendo mudado tais ordens, assim, com relação a como contar a história em si, a história foi totalmente idêntica e bem fiel mesmo ao mangá. Vamos ver no decorrer do tempo se vai continuar assim ou se eles vão mudar mesmo só o final ou não vai mudar nada. E também não foi anunciado quantos episódios vão ter. Também rumores, existem rumores que terá, serão 12 episódios e um filme para finalizar a série. Mas também nada oficial. Então, não vamos nos agarrar muito a isso e vamos apenas curtir. Todo domingo, então, vai ter um episódio novo e eu vou fazer um review aqui com vocês de cada episódio assim que possível. Tá legal, pessoal? Então, é isso aí. Se vocês não assistiram, assistam lá, corram porque está valendo muito a pena. Mesmo se você lê o mangá e não gostou do final, assiste, dá uma chance porque eu conheço muitos amigos aqui também que não odiaram o final e gostaram muito desse primeiro episódio. Então, está valendo a pena, vão lá, assistam. E nós vamos acompanhando todos os episódios assim que possível e trazendo aqui para o canal. Tá legal? Então, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Falou! Bom, pessoal, então foi isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar seu like e aproveitem também e compartilhem esse vídeo com seus amigos. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou! Tchau!